Uma boa notícia, se você quer trocar o seu aparelho antigo na Daltão Brasil, você pode trocar pelo que você quiser, menos pelo Marcio. Exatamente, aparelhos TDMA, TDMA da BCP ou da TES, que você trouxer aqui desde que esteja funcionando e com kit básico, mesmo que tenha algum defeitinho, pode trazer que nós estamos aceitando na troca. Vale dinheiro? Vale dinheiro ou só compramos também, se não for levar nada, eu só compro o teu aparelho que está aí na gaveta com linha desativada, aqui na Daltão Brasil nós vamos comprar. Dá exemplo, dá exemplo. Por exemplo, se você quiser um telefone sem fio, última geração, novidade, lançamento, Motorola do Brasil, garantia de um ano, 900 MHz, olha que coisa maravilhosa, apenas R$ 179. Mas, trazer... Se trouxer usado o TDMA na troca, eu vou fazer por apenas R$ 99, mais o seu aparelho usado. Oba! Trocamos também no rádio pessoal, rádio profissional, no Multitaque da TELES, porque nós somos agentes credenciados também, o 7760, o CDMA da TELES, o celular, R$ 799, com o seu usado vai virar quanto? R$ 719. Vamos desenterrar os aparelhos. E toda a linha da BCP, gente... Aliás, a BCP tem uma promoção nova, não tem? Promoção nova, corre pra cá, vem cá, deixa eu falar, eu quero que você me veja. Nesse fim de semana começamos uma promoção nova da BCP, pra linhas novas, linhas, habilitações novas, qualquer aparelho da BCP, seja qual for, nós vamos te fazer em oito vezes. Mas com entrada? Sem juros e sem entrada pra você, é pra você correr rapidinho aqui pra downtown, na Oscar Freire 853-9800, 5051-8087, 6941-0200, Pacaembu, 3662-0102, downtown Brasil, É a hora certa, não é, gente? Corre pra cá!